Muitas vezes, quando estou conversando com pessoas na faixa dos 20 e poucos anos, noto a curiosidade e toda a aura que cerca as antigas mídias analógicas e os louvores feitos principalmente para fotografias com filme e a gravação de áudio em fita. Que tal voltarmos um pouquinho no tempo? Meu nome é Fábio Kormack e esse é o assunto de hoje do Coach Criativo. Ah, na sua época que era bom, a poesia da fotografia com filme, o som quente da gravação em fita, ouço muito isso e até hoje existem pessoas que não se conformam com o formato digital, insistindo que o analógico era muito melhor. Mas será que era mesmo? Vamos falar um pouquinho da produção analógica nessas três áreas criativas. A fotografia, a gravação de áudio e a produção de vídeos e filmes. Mas para o programa não ficar extremamente longo, vou dividir o assunto em três tópicos. O programa de hoje vai falar sobre fotografia e deixaremos áudio e vídeo para programas separados. Combinado? Talvez uma das áreas com mais saudosistas, a fotografia teve um avanço muito significativo a partir da primeira década de 2000. O fato também de muitos fotógrafos de hoje em dia terem começado trabalhando com filmes preto e branco, revelando seu próprio material e depois evoluindo para as fotos coloridas ou slides coloridos, deixa ainda bem viva essa experiência. Mas como era trabalhar com a fotografia com filme? Bom, em primeiro lugar, sabe aquele ajuste de ISO que você faz na sua máquina quando a foto está saindo um pouquinho escura e você precisa de mais luz? Não existia. Você tinha de trocar de filme. Ah, o filme tinha no máximo 36 fotos. Quanto mais sensível à luz o filme era, mais caro ele era. E se você trocasse o filme em meio a uma sessão fotográfica, não conseguia usar novamente aquele filme. A não ser que usasse caríssimas câmeras com traseiras intercambiáveis, geralmente de formatos de filme maior. Portanto, fazer 1.500 fotos de um casamento, como alguns fazem hoje em dia, era ficção científica. Claro, você podia ver como ficou a foto. Só tinha que esperar no mínimo uma semana para o laboratório mandar as provas. Até lá, você simplesmente não tinha como saber como ficaram as fotos. Ou pior, se houve algum problema com o filme, ou alguém sem querer abriu a tampa da máquina e estragou todas as fotos, já era. Coisas simples hoje em dia, como fazer pequenos ajustes de cor e brilho na foto, não existiam. Para você fazer isso, tinha que ir ao laboratório e ter um bom operador. Fazer uma boa revelação era uma arte. E as operações que temos hoje nos programas, como o Lightroom, de clarear ou escurecer determinadas áreas da imagem, eram feitas por pessoas muito bem pagas nas grandes revistas. O simples corte da foto para ajeitar o enquadramento, primeiro era marcado manualmente em uma foto, com lápis ou canetas marcadores, para que depois o técnico do laboratório ajustasse a lente do ampliador para aumentar a imagem e fazer o corte e imprimir uma nova foto. Imagine a simplicidade de diagramar simples álbuns fotográficos dessa mesma forma. Calcular a exposição correta da foto, principalmente em estúdios, era complicado e dependia-se totalmente de fotômetros para garantir que a iluminação da foto saísse da forma correta. Só falar das diferenças que existiam daria um programa inteiro. Mas muita gente ainda tem que a qualidade dos negativos, daquela película na qual a imagem era registrada, era melhor. No começo da revolução digital, isso ainda poderia ser verdade, principalmente em relação a fotografias feitas com filme médio formato, onde o negativo é maior fisicamente que as câmeras de 35mm. Porém, com o aumento da resolução e da acessibilidade dos sensores, essa diferença foi deixando de existir. E há mais de uma década, temos qualidade digital de alta resolução. É muito importante não esquecer, ao falarmos sobre qualidade final, dos vários fatores que são responsáveis pela qualidade de uma foto. Boa luz, bom sensor e onde você irá ver essa foto. Qualquer tablet ou monitor de melhor qualidade vai exibir uma foto com cores e nitidez fantásticas. Pois em dispositivos eletrônicos, a resolução da foto, vista sem ampliação, não precisa ser demasiadamente alta para parecer de alta qualidade. Já a impressão de qualidade demanda mais resolução. Mas mesmo assim, novas técnicas têm resolvido muito bem esse problema. Na verdade, eu acho muito injusto comparar qualidade em mídias diferentes. Uma foto impressa em um laboratório comum, a partir do negativo, contra uma foto digital exibida em um tablet ou monitor. Na verdade, ambos terão seus prós e contras, dependendo do uso final. Portanto, eu costumo afirmar que se a imagem te agrada na tela ou no papel, ela teve sucesso em seu ciclo, desde a captura até a exibição. Em termos de fluxo de trabalho, porém, não há o que discutir. Não existe a mínima comparação entre o fluxograma digital e o antigo processo analógico. Ou você prefere ir ao banco pessoalmente para pagar todas as contas, levando horas no processo, ao invés de gastar dois minutos escaneando um código de barras com seu telefone. Da mesma forma, expressões como A fotógrafa profissional só usa a máquina em manual. Automático? Ih, automática é para amador. A foto boa não se retoca. São pérolas que não procedem e são ditas e repetidas por pessoas que não entendem que o que importa é o resultado obtido. As ferramentas usadas ficam a critério de cada um. E você? Começou a fotografar com filme ou já entrou na era digital? Deixe seu comentário, participe. E não esqueça de assinar o canal para saber quando um novo vídeo for postado ou uma transmissão ao vivo for iniciada. E claro, se gostou, não deixa de dar aquele positivo. Um abraço.